Tá bem lagar... Tá, ele acabou... Ele acabou de ser banido por hack. Ele acabou de ser banido por hack. Olha que massa, galera. Mano, servidor com anti-hack, mano. O cara acabou de ser banido da minha frente por estar usando hack, véi. Mano, muito massa mesmo, cara. Muito massa mesmo. Tchau, tchau. E aí, galerinha. Beleza? Aqui quem fala o Crazy. E bom, galera. Dessa vez aqui trazendo mais um vídeo para o canal. E no vídeo de hoje, galera, eu vou estar trazendo aqui para vocês, na minha opinião, o melhor servidor de Minecraft PE 1.16.40. Mano, a galerinha fica me perguntando bastante no Discord e no WhatsApp qual servidor que eu jogo, qual servidor tem. Então eu resolvi trazer um vídeo. E o servidor que eu vou estar trazendo aqui para vocês hoje é o Mineplex, galera. O servidor da Mineplex, que na minha opinião, é o melhor servidor de Minecraft PE. E olha aqui, para você ter noção, eu sou VIP nesse servidor. Para vocês verem como eu jogo bastante aqui. Oi. Vou mandar um oi. Eu sou VIP aqui, galera. Como vocês podem ver. E é bem da hora. Tipo, tem os itens comédicos, que é de partículas, transformações, animais de estimações e etc. Eu vou ver se eu consigo... É, eu consigo pegar um pet, mano. Eu consigo pegar um pet pelo fato de eu ser VIP. Como vocês podem ver. Eu sou VIPzinho. Então eu tenho aqui o meu pet, cara. Bem bonitinho mesmo. Nem eu sabia desse pet. Tem várias coisas aqui. Costume a roupas e etc. Que se vocês quiserem, eu faço mais para vocês. Mas como vocês podem ver. É um servidor bem legalzinho, mano. E ó. Clicando aqui, você vem para o spawn, caso você estiver longe. E aqui são os amigos, mano. Você pode adicionar muitos e muitos amigos. Eu acho que é 20 amigos, mano. Para você adicionar no máximo. Como eu sou VIP, eu tenho 50 vagas de amigos. E ó. Convidar jogador para a party, amigos online. Encontrar grupo aleatório, caso você queira jogar com pessoas, querendo fazer amizades. E grupos abertos, que você vai entrar em um grupo que uma pessoa também quer fazer amizades. Aqui são as caixas imperiais, que apenas VIPs pode ir. Então, tipo, eu não tenho ainda, porque eu não tenho meio de VIP. Porém, são as caixas imperiais, galera. Então vocês podem ver. E cara, eu vou mostrar para vocês todos os minigames que tem aqui. Ó. Tem os minigames clássicos, galera. Como vocês podem ver, os minigames clássicos. Aqui tem o criativo. O survival... Ó, tem vários minigames aqui, ó. Survivalzão, mano. Você pode ver. Com command blocks, etc. Bem massa mesmo, mano. Servidor... Mano, cara. Melhor servidor de Minecraft P, na minha opinião, mano. E ó. Uma que veio aqui. Ó. Sky Ross. Cake Ross. Cake Ross é tipo um Bad Ross, tá ligado, galera? É tipo um Bad Ross. É, você tem que proteger o seu ovo. Mano, Speed Builders é muito massa. Eu vou gravar aqui para o canal. É muito legal mesmo, Speed Builders. Tem Master Builders, que é Bridge Battle. Tem Mob Arena, que você tem que ser protegido dos mob. Mano, é muito legal. Block Hunt. Scar Block. Mano, é um servidor muito, 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 muito massa mesmo, cara. E na opinião de vocês, eu quero saber o que vocês acham do servidor do Mineplex. E se vocês tiverem algum servidor, mano, que vocês queiram, que eu grave, que eu mostre para vocês, eu faço isso com toda certeza, beleza? Porque, mano, o servidor da Mineplex é um servidor bem da hora mesmo. E vai começar a partilha de Scarra House aí em 10 segundos, 5 segundos. Vamos lá. Mano, até o Scarra House da Mineplex é muito massa mesmo, galera. Muito massa mesmo. Eu quero que vocês comentem o que vocês acham do servidor da Mineplex. Vocês jogam aqui. Para quem não joga, eu vou estar deixando o IP aí na descrição, galera. E quem quiser jogar comigo ou saber de mais IPs de servidor e etc, mano, é só você entrar no meu grupo do WhatsApp ou no grupo do Discord. A galera me pergunta bastante no WhatsApp e no Discord. Crazy, aonde você joga? Crazy, como faz para jogar com você? Então, mano, eu jogo sempre aqui praticamente, mano. Sempre que eu estou jogando no servidor, eu jogo aqui. E, cara, é um servidor muito massa, mano. É um servidor muito massa. É um servidor que eu vou jogar muito aqui, mano, com vocês, cara. Fazer lives aqui, jogando aqui. Vai ter vídeo jogando isso aqui. E, cara, ele é compatível para todas as versões, tá ligado? Celular, computador e... Celular, computador e videogame, tá ligado? E quem é console. E o legal desse servidor, galera, é que eles tentam não deixar desigual. Tipo, eles não colocam mobile na mesma partida que controle. Eles não colocam mobile junto... Não, na real, eles não colocam mobile junto com... Eles não colocam mobile junto com teclado e mouse. Pode acontecer de mobile jogar junto com controle. Porém, é bem raro, mano. É bem raro. Eles tentam deixar o mais igual possível, tá ligado? Tipo, eles tentam deixar teclado e mouse contra teclado e mouse. Eles tentam deixar controle contra controle. E celular contra celular. Isso é uma coisa que eu acho bem legal do servidor. Mas se você quiser jogar com... Tipo, você é do celular, seu amigo é do Xbox. Dá para vocês jogarem junto. É só você chamar para a party. Tem como você criar um grupo e jogar junto com seu amigo. De qualquer plataforma. Seja celular, seja videogame ou seja Windows 10. Então, isso aqui é mais massa. Você pode escolher se você quer jogar só com o celular. Se você quer jogar só com o Windows 10. Ou se você quer jogar só com o videogame, que é o Xbox One. Eu não sei se o Playstation 4 tem servidor ainda. Mas eu sei que o Xbox One tem. E se você pode, tipo, vir aleatório. Se você chamar um amigo do celular ou um amigo do videogame. E você for do computador. Aí você vai cair em partidas que tem todos os tipos de players. Então, tipo, você pode fazer isso. E é bem legal esse modo de dividir, né? Eu acho muito, muito, muito massa. Mano, cara, o servidor da Mineplex é muito bom, mano. Muito bom mesmo. Eu vou jogar só mais uma partidinha aqui com vocês de Skaross. E, cara, se você também quer o download da minha textura, mano. Tá aí na descrição o download da minha textura. Junto com o download da versão do Minecraft, velho. Que eu jogo. Mano, vamos se divertir, cara. Vamos se divertir jogando. Eu, mano, eu amo do fundo do meu coração jogar um Skaross. E eu quero que vocês que estão assistindo o vídeo nesse momento. Comenta qual o minigame favorito de vocês, velho. O meu favorito é o Skaross, mano. E o de vocês, cara? Comenta aí qual o servidor favor... Não, qual o servidor não, né? Qual o minigame favorito de vocês, mano? Tá, aqui não tem nada. Eu vou puxar meio, galera. Eu vou puxar meio. Vamos ver o que acontece. Beleza. Tá, o maninho só ficou me olhando. Tá, eu acho que ele... Não sei. Ele jogou Enderpeel. Jogou Enderpeel. Nossa, tá bem lagadinho, galera. Tá, vamos matar a lagada aqui. Tá bem lagada. Tá, ele acabou... Ele acabou de ser banido por hack. Ele acabou de ser banido por hack. Olha que massa, galera. Mano, servidor com anti-hack. Mano, o cara acabou de ser banido da minha frente por estar usando hack, velho. Mano, muito massa mesmo, cara. Muito massa mesmo. Mano, eu falo que esse servidor é nota 10, galera. Eu falo que esse servidor é nota 10. Velho, o cara foi banido na minha frente, mano. Foi banido na minha frente. Vai usar hack aí, ô seu Coscó. Tá, vai vir. Se for pra vir, é pra vir com vontade, mano. Vai, se for pra vir, é pra vir com vontade. Tapelão. Nossa, muito tapelão, muito tapelão mesmo. Muito tapelão mesmo. Não tô conseguindo jogar bem. Mas, galerinha, o vídeo de hoje foi esse. Então, eu espero que vocês tenham gostado, mano. E me falam aí se vocês vão jogar nesse servidor. E se vocês gostam desse servidor. Que, na minha opinião, é o melhor, mano. É o melhor, tá ligado? Tipo, eu acho muito massa esse servidor. E se vocês querem que eu grave algum servidor, é só vocês falarem, mano. Que, na minha... Cara, eu grave em qualquer servidor que vocês quiserem. E muito top mesmo. Muito top mesmo esse servidor. Gostei muito. Então, muito obrigado. Entra no grupo do Discord e do WhatsApp. Quem quiser me seguir no Instagram, pode seguir. Tá aí na tela. E, mano, se inscreve aí no canal. E, mano, eu desafio vocês a compartilhar o canal com três amigos. Pra chegar aos 5 mil mais rápido possível até o final do ano. Então, muito obrigado a todo mundo que tá fazendo essa campanha do Crazy 5 mil. Valeu, falou e tchau, galerinha. Fui, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho